E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aí da nossa caneta magnética aí, ó, da KITESTE aí, beleza? Uma canetinha boa, não precisa de pilha, né? Ela é com cabo positivo e negativo aí, beleza? Beleza? Deixei aqui, ó, no modo aqui de ajuste aqui 2, tá? Sensibilidade 2 aqui, beleza? Eu vou fazer o teste dessas bobinas aí, tá? Beleza? Antes de fazer o teste da bobina, vou mostrar pra vocês aí o teste do bico aí, ó, tá? Bico puçando aí, ó, pegar aqui, é só um jeitinho, ó, pegar o pote do terceiro bico, nem tô encostando, tá? É só um jeitinho que tu pega aí, beleza? Vamos testar aí, ó, a primeira bobina, olha como pega bastante aí, se eu encostar aí chega até parar, né? Ó, beleza? Aí, ó, vamos testar a terceira bobina e vamos testar a quarta bobina aí, beleza? Canetinha top, hein? Não é caro, né? E se tiver um carro falhando aí, ó, se tivesse uma bobina essa aqui parada, né? A gente já podia pegar, né? O sinal aí da bobina, beleza? Se tivesse uma bobina com defeito aí, a gente já matava a charada, né? Beleza? Eu não vou fazer aqui uma simulação, porque o carro tá ok, né? Mas se eu desligar o conector aqui, a bobina já vai parar, já não vai ter, né, sinal Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado aí Canetinha daqui até, se alguém tá em dúvida aí, ó Ó, nem encosta lá, ó, já pega o sinal, tá? Beleza? Aí, ó Não encosta, de longe aí, ó Canetinha top, tá? Vale a pena, beleza? Se alguém tá com dúvida aí, pode comprar, que é barato e top, beleza? Tá aí, ó Valeu, abraço, caneta daqui, teste aí